Olá, tudo bem com você? É o seguinte, eu estou aqui para apresentar para você alguns filhos, porque nós temos filhos que são aqueles seres humanos, que nós trazemos para o mundo, que nós tanto ensinamos como aprendemos muito com eles, e que esses filhos levam um pouco do que somos nós, levam um pouco do nosso aprendizado e de quem nós somos. E a ideia é que os filhos se transformem melhores do que os pais e que possam contribuir para o mundo melhor. E tem outros tipos de filhos que são as nossas obras, que são o nosso legado para o mundo, que são os nossos livros, que são os nossos vídeos, que são as nossas músicas, as nossas poesias, enfim, que fazem parte das nossas inspirações, que fazem parte das nossas experiências, dos nossos aprendizados, e que, de certa forma, tem esse comportamento de algo que a gente também gera e que a gente compartilha com o mundo, e que fazem parte de nós. É uma parte de nós que nós compartilhamos com o intuito de que esse compartilhar, de forma generosa e amorosa, possa contribuir para que outros seres humanos também se aperfeiçoem, levem esses conhecimentos à frente e que se inspirem também. E aí eu tenho a honra e o imenso prazer de apresentar alguns desses filhos, desses filhos que são os meus livros, que são o meu CD, eu tenho DVDs também, em outro momento eu vou falar dos meus DVDs, mas hoje, particularmente, eu estou apresentando os meus filhos, e o mais recente é esse aqui, que é o livro Deu um Salto Quântico na Sua Vida, que eu publiquei recentemente, em outubro, através da editora Gente, e esse livro eu fiz com muito carinho, como todos os livros que eu faço, e ele foi voltado para levar você a um processo de transformação. Então, cada capítulo dele tem um exercício prático, ele tem uma reflexão voltada exatamente para o seu empoderamento, para a sua transformação, para você trabalhar a autocura. Então, eu vou fazer uma pergunta no primeiro capítulo, e esse primeiro capítulo eu trato da desconexão com o eu, porque tudo sempre aparece, porque tudo sempre parece vir com muita dificuldade. E aí, a gente inicia uma jornada onde eu vou perguntar, quem é você? E aí eu vou sugerir algumas perguntas, e a ideia é que cada capítulo, no segundo capítulo, eu vou falar sobre a grande doença moderna. No terceiro capítulo, eu vou fazer a seguinte pergunta, estamos destinados a ser cansados e doentes? No quarto capítulo, eu vou trabalhar a questão da reprogramação. Então, esse capítulo se chama Reprogrames, vou ensinar técnicas de reprogramação, e a gente vai, em cada capítulo, fazer esse trabalho de reinvenção, de contar uma história nova para nós mesmos, de fazer um novo roteiro, um novo script, né? No sexto, no quinto capítulo, eu vou falar como você pode fazer um upgrade na sua inteligência. Eu vou falar dos tipos de inteligência, são várias inteligências, vou falar da inteligência emocional, da inteligência espiritual, da inteligência relacional. No sexto capítulo, eu vou falar da nutrição quântica, onde você vai entender que nutrição não é só o que você bota no prato, mas é o que você pensa, o que você sente, a sua relação consigo mesmo, consigo mesmo, né? No seto capítulo, eu vou falar de prosperidade, eu vou falar sobre a ciência da abundância e como a abundância opera através de você. Então, eu vou trazer conhecimentos, tanto das tradições espirituais, como científicos, para fundamentar um caminho, uma relação consigo, que atrai a prosperidade em todas as dimensões, na dimensão material, na dimensão mental, emocional e espiritual. No oitavo capítulo, eu vou falar, cure sua alma, cure o seu corpo. E aí, eu vou trabalhar exatamente nesse processo, como você pode trabalhar a autocura, como você pode despertar a inteligência do seu corpo, para, nessa melhor relação consigo mesmo, você usar a tecnologia que você já tem disponível para se autocurar. No oitavo, no nono capítulo, eu vou falar sobre a conexão com o seu mundo interior, lembrando que cada capítulo tem um exercício prático, para que você trabalhe, para que você emocionalmente treine o seu corpo para um novo estado. E aí, o processo é um processo de transformação. No décimo, eu vou falar, como você pode viver a vida dos seus sonhos, sempre tudo embasado cientificamente, e no décimo primeiro capítulo, é exatamente onde a gente vai fechar, com um salto quântico na sua vida, e aí você tem, nesse livro, um passo a passo, você tem frases de inspiração, cada capítulo você vai trazer aí, exatamente, reflexões, simplesmente, voltado para que você se empodere. Eu vou ler aqui, eu peguei aleatoriamente aqui, na página 70, e vou ler uma frase para inspirar você, e cada capítulo tem muitas frases dessas, voltadas para a sua inspiração, para que você possa se reinventar. Simplesmente acredite que você pode, e acesse agora o mundo quântico de múltiplas possibilidades. Descubra onde está o caminho, não espere que a porta se abra sozinha, você verá que poderá seguir em várias direções. Experimente-se, tá? Então, você vai ter aqui o que há de mais moderno, na física quântica e relativística, na neurociência e na epigenética, tá? E aí você pode combinar esse livro, você pode adquirir ele sozinho, mas você pode combinar com esse aqui, né? É o meu primeiro livro, publicado em 2009, já está na quinta edição, e princípios quânticos no cotidiano. Se você está querendo descobrir o mundo maravilhoso, extraordinário da física quântica e relativística, chamada física moderna, eu mostro aqui o passo a passo, todos os princípios, associado a várias áreas, como a educação, como a psicologia transpessoal, como a espiritualidade, processos de cura, de autocura, a relação com os campos morfogenéticos, as sincronicidades. Então, esse livro é um livro recomendado, vem sendo adotado, inclusive, em curso de pós-graduação, e vai lhe dar esse passo a passo para você entrar na ciência mais importante do século XX e do século XXI, que é a física quântica, com os resultados mais extraordinários, tudo embasado cientificamente, e todos os cientistas que fundamentaram a física quântica ganharam o prêmio Nobel, o que lhe dá um respeito de um conhecimento extraordinário. Essa coleção aqui, essa coleção aqui, exatamente são cinco livros que têm o mesmo título, Pontos de Mutação na Saúde. Então, cada livro desse, eu publiquei o primeiro em 2009, no primeiro Simpósio Internacional de Saúde, Quântica e Qualidade de Vida, com pessoas, cientistas memoráveis, como o Amit Kozoami, aqui são artigos deles, Stanislav Grof, Francisco de Biás, Istar de Amoroso, Miri de Amorinha, um grande Humberto Maturano, o Jean-Yves Le Lupe, o Pierre Vaio, que morreu um pouco antes, me mandou um artigo, o Constantin Koroktov, lá da Rússia, criador da técnica de GDV, de leitura dos chakras, de forma digital, enfim, o Dejan Rakovic, então, cada livro desse, gente, são artigos dos palestrantes desse simpósio, artigos, o que há de mais novo, por isso que é chamado de Pontos de Mutação na Saúde, que você vai entender a sua saúde de uma forma integral, você vai exatamente entender como é possível você dar esse salto quântico e cuidando melhor de você. No ponto de mutação, o volume 3, por exemplo, eu tive o Masaru Emoto, aquele cientista japonês que mostrou a relação das nossas emoções e pensamentos como afetam a água, eu levei ele, inclusive, para fazer um ritual de cura das águas do Rio Tietê, você tem o Robert Rapé, Adalberto Barreto, a Ivênia Prada, o Gabriel Causes, o Laí Ribeiro, então, são artigos extraordinários, então, se você está querendo dar um upgrade, se você é uma pessoa da saúde, essa coleção para você é extraordinária, se você não é, você é uma pessoa que certamente está querendo saber o que há de novo, como você se cuidar, então, essa coleção é muito interessante e você pode também fazer pedido dele, nós temos combos, por exemplo, nós temos o combo, esse combo aqui que é o princípios quânticos, como deu o salto quântico na sua vida, você pode pedir os dois, você pode pedir esse aqui junto com esse, então, nós temos várias possibilidades de combinação e temos também dois livrinhos aqui que são muito preciosos, que são reflexões quânticas para viver melhor, volume 1 e volume 2, então, isso aqui é uma nutrição diária do ponto de vista quântico, porque aqui, o que acontece? Eu vou abrir uma página aqui e imaginar que você está conectado comigo nesse momento e vou ler uma mensagem para você, então, isso é um livro para você ter na sua cabeceira para todo dia você ter uma nutrição para se empoderar, para se motivar, para se inspirar, então, vamos abrir uma página aqui e eu vou ler para você agora, depois eu abro do volume 2, tá? Então, vamos lá. O nosso corpo é o nosso maior laboratório vivo, é o nosso querido professor, se acostume a ouvi-lo, ao invés de tomar medicamentos químicos quando ele padece, que tal olhar para ele com carinho e investigar a real causa da sua queixa? Então, por exemplo, se você está tendo algum problema de saúde, se você quer evitar problemas mais graves de saúde, comece a ouvir o seu corpo, porque não há inteligência maior no universo do que o nosso próprio corpo, é uma inteligência soberba e o que os conhecimentos da nova ciência está trazendo é que se você colaborar com o seu corpo, você vai ter o maior médico da natureza disponível 24 horas para você. Então, se conecta a essa inteligência. Então, esse livro é assim, vou ler a outra frase que está na página seguinte, na página 57, nós aprendemos e evoluímos pelo exemplo dos que nos rodeiam. O meio em que vivemos molda o nosso ser, torne-se uma pessoa melhor a cada dia, qualifica a sua vibração e contribua para mudar o mundo em torno de você. Então, são essas reflexões quânticas, esse livrinho aqui é o volume 2 que eu fiz inclusive com ilustrações da minha sobrinha Tamara Lopes, que tem um trabalho belíssimo, mora lá na Califórnia, tem um trabalho de coach, e eu vou abrir aqui também aleatoriamente aqui para ler uma frase para você. Então, é o seguinte, você decide se quer ficar na superfície remediando os sintomas das suas dores ou mergulhar fundo e investigar as causas. Isso irá fazer a diferença entre escolher um estilo de vida crônico ou estruturar um novo eu a partir da oportunidade que a sua dor lhe oferece. Curioso, veja que há uma conexão dessa frase com a primeira frase que eu disse, que está voltada para que você olhe para as causas. Então, essa é uma mensagem que está se repetindo aqui aleatoriamente. Eu abri o livro aqui e apareceu. Então, essa mensagem é uma mensagem boa, a gente está começando um novo ano aí. Procure se conectar à sua dor e ver qual é o recado, qual é a oportunidade que você está tendo. Vamos ler a segunda frase aqui. A vitimização é uma mentira contada a você pelo seu eu inferior. Cabe a você continuar acreditando em mentiras ou se contar uma nova história? Ok? Então, essa mensagem é exatamente da gente estar tendo cuidado, pensamento de baixa autoestima, de desvalorização, de medo, de insegurança, daquela reclamação ali crônica, aquela pessoa que fica ali o tempo todo só falando mal dos outros, fofoca, intriga. Procure se autovalorizar, procure se, ou seja, procure se colocar no seu lugar de honra. E esse CD é algo que eu fiz com muito carinho, para você que acompanha o meu trabalho, talvez você não saiba disso, mas eu sou poeta, além de escritor, tenho poesias, e sou músico, sou compositor também. Na época de faculdade, eu participei de festivais, eu tenho músicas minhas gravadas por amigos, e eu agora resolvi trazer à tona esse meu trabalho, compartilhar com você esse lado do artista, do músico. Então, são músicas realmente com arranjos belíssimos, com letras inspiradoras, e você pode também combinar, você pode fazer uma combinação, depois a gente vai passar para você as combinações, você pode combinar, dê um salto com oito na sua vida, com esse CD, e você vai receber isso na sua casa, pode ser também de outros países, a gente tem também a possibilidade de você comprar, em qualquer parte do mundo, a gente manda pelo correio, naturalmente que tem uma taxa aí de envio, mas isso tudo é possível. A ideia é que você ouse se presentear, e você pode ousar também presentear alguém, a gente está sugerindo que você dê transformação de presente, não há nada mais valioso do que a gente poder contribuir com a caminhada de alguém, entregando para ela conhecimentos e conteúdos que possam interferir positivamente no seu mindset, na sua mentalidade, proporcionando o que a pessoa, depois vai dizer, olha, aquilo ali mudou a sua vida, como eu tenho tantos depoimentos de pessoas, e o meu trabalho é esse aí. E aí por isso que eu estou compartilhando esses filhos, pedindo a você que leve a frente a essa mensagem, foi tudo feito com muito carinho, com muito estudo, aí tem pelo menos 30 anos de experiência, de pesquisas, de auto-pesquisa comigo mesmo, tudo que eu ensino aqui é o que eu aprendi, é o que eu vivi, vivenciei, não é só conhecimento científico, mas eu pus a prova no meu próprio corpo, e sugiro que você se abra para essa possibilidade também. Então, está aí, né? De transformação, de presente, o ano novo está chegando, e essa é uma oportunidade especial para que você possa levar para alguém, primeiro, eu sugiro que você dê esse presente para você, e se possível, você presenteia alguém aí, que é uma pessoa querida, uma pessoa que você gostaria também, que essa pessoa desse um upgrade na sua vida, através de conhecimentos transformadores. Um grande abraço, estamos juntos ao ler o livro, mande um recado, diga o que você achou, também ao ouvir o CD, digo o que você achou, que é sempre um prazer a gente saber como é que esses conhecimentos estão tocando o seu coração. Um grande abraço, nos vemos nas próximas gravações. Tchau, tchau. É só o movimento que permanece A favor ou contra o vento Tudo que acontece É um movimento que a tudo internece Que mata cedo e que balança a rede Correr do rio na onda do mar Pulsar de uma estrela num dia de feira Vapor de cachoeira É só movimento Nossa vida inteira Uva na videira Rio na prateleira Estrela do mar Estrela do mar Barco a navegar Cavalo marinho O pássaro no ninho Alegre a cantar No canavial Flor de goiabeira Nossa vida inteira É só movimento Só movimento Só movimento Só movimento Nos acompanhar Só movimento Nos acompanhar O pássaro no ninho No pássaro no rio na onda do mar Eu pulsoar de uma estrela Eu pulso de uma estrela num dia de feira Barco de cachoeira É só movimento Nossa vida inteira Nossa vida inteira Uva na videira Uva na videira Rio na prateleira Estrela do mar Barco a navegar Cavalo marinho Cabalo marinho Pássaro no ninho Alegre a cantar No canavial Flor de goiabeira Nessa vida inteira É só movimento Só movimento Só movimento Só movimento A nos acompanhar Colabial 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 Apaga Colabial Pága 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 E aí